Olá pessoal, aqui é o professor Bruno com mais uma aula de filosofia e na aula de hoje vamos falar da história da filosofia. Só para você se situar, nós estamos aqui trabalhando a unidade 1, tema 3, a filosofia da história e seus campos de investigação, que é justamente esse capítulo, essa parte da postilha aqui na página 33. Bom pessoal, qual é o objetivo dessa parte aqui? Já que a gente já entendeu o que é filosofia, já tiramos os preconceitos, já desmistificamos o que os preconceitos queriam dizer o que a filosofia não é, a gente primeiro mostrou o que a filosofia não é, tiramos os preconceitos e mostramos o que a filosofia é, fizemos aqui também uma explicação da origem do nome, a questão da atitude filosófica, as características da atitude filosófica, enfim, tudo isso foi feito. Agora a gente vai mostrar, vamos fazer um passeio panorâmico na história da filosofia. Como a filosofia se desenvolveu, quais são as fases e períodos da filosofia na história da humanidade, alguns nomes e quais são as principais preocupações, problemáticas ou o que a gente chama aqui campo de investigação também da filosofia. Porque a filosofia é uma disciplina, é uma ciência, é uma ciência especulativa, que eu falei, é um saber, é uma forma séria de se compreender a realidade, mas que não tem como base de investigação, não tem como base de comprovação, propriamente dito, a experiência empírica, não precisa ir para o laboratório, nem cálculos, não é dessa forma, é de uma maneira mais racional. É uma ciência que especula e questiona a realidade, é uma ciência diferente das ciências modernas, certo? Tanto é que a filosofia é muito mais antiga, ela é chamada de mãe de todas as ciências. Então vamos lá, pessoal. A gente vai falando aqui de história da filosofia. Então, primeiro, pessoal, eu trouxe duas observações que tem na postura de vocês também, certo? Bem no início, e eu vou comentar um pouco sobre isso. A primeira observação é, a filosofia faz parte da história. Por que eu estou dizendo isso? Isso é óbvio, né? Mas é porque a gente tem que perceber que todo esse processo da filosofia acompanha o processo histórico e as transformações que a sociedade vem passando, o ser humano vem passando, certo? Não vamos esquecer que o filósofo é um ser humano, e ele está sujeito às transformações que estão ao seu redor. Os grandes filósofos, eles eram pessoas como nós, de carne e osso, com os seus problemas pessoais, com a sua vida pública, com as suas influências recebidas da infância e de outras pessoas, enfim. Todos estavam sendo influenciados pelo seu meio. E aí vai dar uma dica, vai basear um pouco do que ele vai falar. O filósofo, ele é um ser do seu tempo, certo? Alguns vão criar ideias que vão parecer que o cara está fora do seu tempo, ele consegue ir além do seu tempo. Ok, mas ele é um cara, uma pessoa comum, que apenas usou da razão e aprofundou mais algumas questões, né? De uma maneira muito mais rigorosa, por isso que eu ia chamar de filósofo, né? Lembra que a gente falou da atitude filosófica, né? Que a atitude filosófica não é só para o filósofo, qualquer pessoa pode ter uma atitude filosófica. Agora, para se tornar um filósofo, ele quer cavar mais fundo, tem que se dedicar mais. E muitos seres humanos da história fizeram isso. Mas eles eram seres influenciados pelo contexto da sua época. E é isso que a gente vai falar aqui. Então, vamos prestar atenção que cada época da história, pessoal, tem um sistema político, tem uma crença religiosa, tem uma influência também de cultura. Cada época, cada sociedade tem tudo isso. A filosofia, ela vai meio que acompanhar isso aí, certo? Então, em cada época tem uma preocupação, uma grande temática, uma grande dúvida, passando, permeando aquela sociedade. Então, pessoal, a filosofia que era feita, que era praticada, as problemáticas que eram comuns lá na Grécia Antiga não são as mesmas problemáticas de hoje. Hoje nós temos o quê? O sistema capitalista, nós temos um mundo globalizado, nós temos características, a forma que a religião lida com o Estado é diferente. Então, as problemáticas de hoje são as problemáticas do nosso tempo, que chamam a atenção da nossa razão, da nossa lógica e da nossa forma de ver o mundo hoje. E aí os filósofos de hoje vão se preocupar com esses temas. E assim aconteceu durante toda a história. É isso que eu estou querendo mostrar. Lá na Grécia Antiga tinha as problemáticas da época, e aí os textos de filosofia, os filósofos vão discutir sobre as questões daquela época. Na Idade Média, muito influenciada pela religião, pelo cristianismo, pela relação entre fé e razão, esse debate todo aí, a filosofia vai acontecer, não tão livre assim, claro, porque a religião não permitia essa liberdade toda, mas a filosofia existiu, procurando discutir sobre a Bíblia, sobre as questões religiosas, sobre Deus, provar a existência de Deus, porque era aquela temática daquele período. Na Idade Moderna já vai vir outro tema, e vamos dar alguns exemplos hoje em dia. Por exemplo, vamos ver aqui. Algumas, são tantas temáticas, mas hoje em dia as problemáticas, questionamentos, reflexões, polêmicas de hoje, quais são? A questão ambiental, do meio ambiente, a questão da corrupção, tem a questão da pandemia, tem a questão da desigualdade social, tem a questão do aborto, tem muitas questões próprias do nosso tempo, certo? Então, pessoal, o que eu estou mostrando aqui, já é fazendo aqui uma introdução do que eu vou falar, certo? Então, na postura de vocês, ele faz essa introdução, e ele vai bem separadinho, em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Ele vai mostrar o quê? Como era mais ou menos o contexto histórico da época, você tem que entender como era mais ou menos o que é que passava pela mentalidade da cultura e daquela sociedade daquela época. Porque o filósofo daquela época era uma pessoa que estava influenciada por isso naquela época, certo? Era uma pessoa comum. Então, o que mais você tem que saber? Quais são as problemáticas, as temáticas centrais, e quais são os filósofos que vão se destacar nesse período. Então, vamos lá fazer isso agora? Outra coisa que eu quero também mostrar, além de eu lembrar a vocês que já falei, a filosofia faz parte da história, e o filósofo é o homem do seu tempo, consideremos a divisão tradicional da história para fins didáticos. Olha só, a postura de vocês diz isso no começo. Quando você estuda histórias, desde pequenininho, tem uma divisão que os franceses criaram lá no século XIX, que a gente chama de divisão, periorização clássica, ou divisão da história, enfim, que é uma maneira didática, não é uma maneira só para ajudar um pouco o aluno a entender os fatos dentro da história. Nem é muito usado mais, mas eu gosto de usar aqui, também a postura também fala, para a gente entender, assim, essa evolução da filosofia dentro da própria história da humanidade. Filosofia e história andam juntos, né? Então, não significa dizer, pessoal, aqui está ela, a periodização clássica, tá? Não significa dizer, com o avanço dos estudos da história hoje em dia, a gente sabe que a história não é uma linha reta, né? Não é uma linha evolutiva dos acontecimentos, na verdade é uma teia de situações. Então, aqui é só uma maneira didática, só lembrando, tá? Então, nessa maneira didática, a gente tem aquela divisão lá, pré-história, né? Desde o aparecimento do homem até a invenção da escrita, né? A pré-história. Nós temos a Idade Antiga e temos alguns sempre no marco inicial e no marco final. A Idade Antiga, né? Que é a formação das primeiras civilizações organizadas, Egito, Mesopotâmia, e aí aqueles povos que vão se desenvolvendo até chegar em Grécia e Roma, né? Aí nós temos a Idade Média, marcada pela influência do cristianismo, através do sistema feudal, cavalaria, cruzadas, toda uma influência muito forte da religião, né? A posse da terra como o maior bem. A Idade Moderna, com as transformações das grandes navegações, das colonizações, né? Desenvolvimento de alguns impérios. E a Idade Contemporânea é a idade que nós estamos hoje ainda, né? Que a partir da Revolução Francesa, século XVIII, até os dias de hoje. Então, essa divisão aqui é só para ajudar a você perceber que a história da filosofia está aí. Antes de eu explicar aqui, vamos ver aqui, ó. Na Idade Antiga, nós temos o que a gente chamou ali, o que a gente vai falar já já, da chamada filosofia antiga. E essa filosofia antiga é dividida em várias partes aí, né? A Idade Média teve filosofia? Sim, a filosofia é chamada filosofia medieval. Aqui na Moderna, olha como acompanha, a filosofia moderna. E aqui a filosofia até os dias de hoje, filosofia contemporânea. Claro que não é tão simples assim. A filosofia, são muitos filósofos e várias correntes de filósofos dentro de cada período. Mas a gente vai mostrar só o básico, tá? Inclusive, na postura de vocês, tem uma, no final, atividade que a gente vai responder, onde ele pede para você fazer isso, ó. Na página 37, tem aqui, ó. O período e as suas preocupações centrais. E eu sugiro que, além das preocupações centrais, vocês botem o nome dos filósofos mais importantes daquela época. Então, cada fase da filosofia tem suas problemáticas, suas polêmicas, suas preocupações que vão estimular aquelas pessoas a se tornarem filósofos e a buscar explicado cada um da sua forma. Então, é isso que a gente vai mostrar. Qual é a preocupação de cada um aqui, né? Quais foram os filósofos que se destacaram? Então, vamos ver aqui. Cada fase ou período da filosofia possui suas temáticas polêmicas e problemáticas centrais. É o que eu acabei de falar, né? Então, é muito importante que você perceba que a problemática aqui da Idade Antiga provavelmente não será a mesma da moderna, porque são culturas diferentes, contextos diferentes, certo? Então, o filósofo no seu contexto, eu já falei isso, o filósofo é um ser humano que está dentro do seu contexto, influenciado por seu contexto. Então, o mais importante você pesquisar num filósofo, pessoal, são as suas ideias, mas antes é bom que você dê uma olhadinha na sua biografia, por quem ele foi influenciado, o que ele passou na vida dele, que isso vai formar o caráter do cara, do filósofo, e ele vai rumar mais ou menos com uma linha de pensamento. Então, vamos lá, vamos explicar agora mais detalhadamente, né? Filosofia Antiga. Então, pessoal, a filosofia Antiga, ela começa ali aproximadamente no século VI antes de Cristo, né? E ela vai pegar essa parte aqui, né? Justamente aquele período ali começando ali na Grécia Antiga, onde os primeiros filósofos vão procurar romper com o mito e considerar o mito não mais suficiente para explicar a realidade. E aí, eles vão inaugurar essa forma revolucionária de pensar o mundo chamado filosofia. Então, a Idade Antiga, a gente costuma dividir em três fases. A fase dos pré-socráticos, a fase socrática, dos clássicos, socráticos. E ainda tem uma terceira que eu não coloquei aqui, que a gente não vai comentar muito aqui, que é a fase da filosofia helenística, mas eu falo depois. Então, as fases mais importantes que são essas duas, a gente vai explicar agora. Vamos lá. A fase pré-socrática é o início da filosofia, tá? É a fase dos primeiros filósofos, os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos. Mais uma vez, porque eles vêm antes dos Sócrates, né? Sócrates vem bem depois, ó. Então, essa fase pré-socrática tem quais preocupações? Quais são origens da natureza e seu funcionamento? Quer dizer, a preocupação desses caras era com a explicação do cosmos, do universo, da natureza. Eles queriam saber onde tudo começou, né? A origem de onde nós viemos, onde tudo começou e como é que funciona essa natureza, esse universo. e aí esses filósofos vão nesse tema buscando tentar entender isso. Esses são os chamados filósofos pré-socráticos, os primeiros filósofos da Grécia Antiga. Alguns nomes aqui, não são todos, tá? Mas alguns, Tales de Mileto, que é o primeiro, Pitágoras, que é conhecido na matemática também, Heráclito, Demócrito, com a influência quando ele vai falar a primeira vez sobre o átomo, né? Zenão, e aí vem outros, né? Como Parmênides, Empédocles, e aí vai. O que eu vou colocar, pessoal? Em uma palavra só, a temática deles, a gente coloca como cosmologia. Cosmos, universo. Logia vem de logos, 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 discurso ou teoria racional sobre o universo. Então, os pré-socráticos filosofaram nessa linha de tentar entender de onde nós viemos, onde tudo começou e como funciona a natureza e o universo, o cosmos, a fizes, né? A natureza. É isso. Certo? Eles vão procurar o que eles vão chamar de Arque. Arque. é, quer dizer, o elemento primordial, o elemento primordial que deu origem a tudo. Se a gente for pensar de uma maneira mais ampla, é como se eles estivessem buscando o conceito de Deus. Eles não falavam assim, Deus, certo? Aqui, lembrando que não tem, muita gente confunde aqui, aqui não tem influência de cristianismo, porque Jesus nem tinha nascido aqui ainda. Aqui é antes de Cristo, certo? Então, esses caras buscavam de forma, um princípio racional, alguma coisa que eles pudessem ter na sua razão de que tudo partiu de lá. Eles queriam esse começo de tudo, né? Porque eles tinham a ideia de que, ah, não, tudo é feito e tem uma causa, né? Tudo, tudo é feito, isso é causado por isso, que é causado por isso, que é causado por isso, mas na nossa mente não entra a ideia do infinito. Porque se eu for sempre nessa ideia de que algo foi causado por algo, vai cair no infinito. Então, para eles, eles precisavam de um princípio que começasse tudo. Eles vão chamar de Arqué, a origem de tudo, a origem do cosmos. E aí, cada filósofo vai dizer que Arqué é uma coisa. O Otávio vai dizer que é a água, Pitágio vai dizer que é o número, o fogo, né? O demócrito, o átomo. Então, para fechar, a primeira fase da filosofia antiga é a fase pré-socrática, que é a discussão da cosmologia, origem do universo e o seu funcionamento. Agora, a fase mais emblemática, o apogeu, o auge da filosofia antiga é aqui, no período chamado Socrático ou Clássico, tá? Pode ser chamado de Socrático ou Clássico, também conhecido como período antropológico. Pessoal, quem são os nomes marcantes dessa filosofia? Os três considerados os maiores filósofos da história, né? Para muitos, eles são os maiores. Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Os três grandes filósofos ali que vão se destacar principalmente na cidade de Atenas. E essa filosofia aqui, quais eram as preocupações centrais? Percebam, vai mudar. Olha só, lá no pré-socrático a preocupação era mais sobre a natureza, fora, né? Buscando mais explicação da natureza, fora sim, né? Porque nós somos parte da natureza também, para eles, nós fazemos parte. Só que assim, era uma discussão mais da natureza do cosmos. Era uma discussão mais cosmológica. Aqui, eles trazem a preocupação mais para o ser humano, mais para cá, para dentro. Quem é o ser humano? Há discussões sobre ética, né? Sobre o nosso agir. Há discussões sobre a beleza, sobre o bem, política, as relações dos seres humanos fazendo política e lógica, metafísica também, o Aristóteles vai falar. Mas a discussão aqui, a gente vai chamar em uma palavra só de antropologia, antropológica, que é a palavra antropo. toda vida que tiver essa palavra antropo, significa ser humano, homem, homem e mulher, ser humano. Certo? Então, a discussão deles, aqui, sai da natureza e volta-se para dentro para o ser humano. Então, os destaques são Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente não vai detalhar aqui porque a gente vai estudar eles depois. Partindo para a frente, partindo para a frente, a gente vai explicar as demais fases. Bom, pessoal, seguindo a história da filosofia, já falamos da Idade Antiga, pré-socráticos, período socrático clássico, além de ter o período helenístico ali, só para dar uma palinha, para não botar ali, mas o período helenístico, antes de eu falar do medieval ali, é a fase onde a Grécia começa a perder a sua autonomia política. A Grécia, ela vai ser dominada pelos macedônios, e ela começa a perder sua autonomia política na polis, na cidade. Então, essa atmosfera de perca de liberdade estimulou muitos pensadores, filósofos, a discutirem questões sobre felicidade, sobre o bem viver, como viver num mundo dominado. Veio muito pessimismo também, mas veio muitas ideias de procurar uma filosofia de vida, podemos dizer assim, e discussões sobre a felicidade. aí vem muitas correntes de pensamento filosóficas, como os estoicos, o estoicismo, como o epicurismo, né? Então, essa fase final da Idade Antiga aí, certo? Então, tá ok, Idade Antiga, período pré-socrático, cosmológico, discussões da natureza, né? Período socrático, clássico, antropológico, focado no ser humano, e o período alanístico, focado nas discussões da felicidade de um bem viver. Vamos pra frente. Terminada a Idade Antiga, né? Conclui-se aqui o período da Idade Antiga e inicia-se o período da Idade Média. Só pra contextualizar na história, foi que aconteceu aqui. Grécia e Roma, ali, principalmente Roma, começam a se destroçar. o Império Romano do Ocidente cai. Ele vai cair com as invasões bárbaras, certo? Ele vai se dividir, né? E vai cair. Aí, o que é que acontece? A Idade Média, pessoal, é uma grande divisão de três influências, ó. É a influência do que sobrou dos romanos de Roma, da cultura de Roma. É a influência do cristianismo, porque Roma tinha já se convertido, né? Império Romano ao cristianismo. E nós temos a cultura dos povos que vão invadir ali, os bárbaros. Então, é um mundo ali que é uma mistura disso aqui e vai estimular a Idade Média. A Idade Média é uma mistura de tudo isso aí que vai gerar o feudalismo. Aí, dentro desse contexto, vai nascer o que a gente chama de filosofia medieval. Aí que está. Aí é uma discussão grande. Por quê? Porque a Idade Média, pessoal, a gente tem que falar, vocês já viram em filmes e tudo, a Idade Média é um período muito complicado, porque é um período que, por muitos, principalmente pelos renascentistas, ficou conhecido como Idade das Trevas. Por quê? Eles chamaram Idade das Trevas. porque foi uma maneira um pouco radical de criticar a Idade Média, de dizer, olha, a Idade Média era um mundo mais rural, um mundo mais voltado para o campo, no feudo, nas terras, e onde tinha ali uma influência muito forte e muito radical da Igreja Católica. As pessoas não tinham liberdade de expressão, muitas pessoas foram mortas na fogueira por questionar os dogmas da Igreja, certo? Era um perigo ali muito fechado, a ciência não tinha liberdade para poder trabalhar, tudo era superstição, religião, dogma, crença, enfim, era o teocentrismo, discussões a respeito de Deus sempre. Como é que a filosofia vai surgir aí? A filosofia precisa de liberdade para questionar, mas aí é que está, a filosofia achou uma brecha para sobreviver. O que foi que aconteceu? Muitos desses membros da Igreja Católica, que na época só praticamente quem sabia ler e escrever, era da Igreja Católica mesmo, eram os monges. Esses caras eram muito inteligentes, muito intelectuais, estudavam muito. O que é que acontecia? eles começaram a pensar o seguinte, estudando a filosofia lá de trás, a influência dos filósofos antigos, principalmente o Platão e o Aristóteles, eles tiveram uma ideia, e vamos fazer o seguinte, vamos filosofar sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a religião, sobre a fé, salvação, sobre a relação entre política e religião, vamos filosofar sobre o nosso mundo aqui, que a gente conhece, que é a religião, vamos filosofar sobre isso. Então, eles tiveram a ideia de conciliar a filosofia, a razão filosófica, com a fé cristã. Só que isso aí não foi fácil, não foi fácil. Alguns apoiavam essa ideia, pessoal, aqui, alguns apoiavam, outros disseram, não, isso é coisa de satanás, não pode, isso é coisa do diabo, não, jamais conciliar fé e razão, fé é fé, razão é razão, fé é de Deus, razão é do diabo, alguns pensavam assim. Mas, muitos outros conseguiram levar para frente essa ideia, e conseguiram levar a fundo essa filosofia aqui. Então, a filosofia medieval, no geral, era uma conciliação entre a razão e a fé cristã. E aí, pessoal, a razão e a fé andam juntos? O que vocês acham? O que vocês podem pensar a respeito disso? Dá para separar? Eu posso ter só fé? Mas, para ter minha fé, eu não preciso compreender racionalmente em que eu estou crendo, não, para fortalecer essa minha fé? É o que o Agostinho falou, né? Crer para compreender, compreender para crer. Primeiro vem a fé, mas a razão é importante para eu entender essa minha fé, porque senão essa fica uma fé cega. Então, essa é uma discussão muito teológica, né? Eu não vou entrar nessa questão, porque aí é mais outra esfera, não é a minha. Mas, é só para vocês entenderem como é que é o negócio aqui. Vamos ver. Então, a filosofia medieval, pessoal, tem como objetivo qual é a problemática? Relação entre fé e razão, provar racionalmente Deus, e entender, explicar o debate entre religião e política. Será que dá para conciliar religião e política? Estado, né? O Estado e a religião. Então, essas três questões aqui. Certo? E aí, na Idade Média, a filosofia medieval vai se dividir em duas fases. A primeira fase, a patrística. Olha o nome, patrística, vem de pai, pater, pai. Por que chamada assim? É a fase inicial, onde é formado pelos apóstolos, ainda, aqueles, os primeiros cristãos que vão divulgando as ideias ali, né? Do cristianismo, os pais da igreja, aqueles primeiros padres que vão fazendo a apologia do cristianismo pelo mundo, né? Aqueles que vão divulgando e também ali aqueles que, aqueles primeiros pensadores como o Agostinho que vão tentando conciliar a fé e a razão. É chamada de patrística. Essa fase aqui, o principal nome é o do Agostinho. Pela igreja católica, ela é chamada de Santo Agostinho, né? Então, o Agostinho, ele vai se inspirar em quem? Ele vai se inspirar no Platão, vai beber muito na fonte do Platão e vai tentar filosofar aí naquela época, né? Vai tentar filosofar usando o Platão como base. E ele vai conseguir falar do livre-arbítrio, falar sobre a origem do mal, a origem do bem. Ele vai dizer, ó, se Deus assuma o bem, se Deus assuma o bem e perfeição, então Deus não pode originar o mal. Nenhum mal pode existir daí. Se Deus assuma o bem e criador, ele não pode criar o mal. Porque ele assuma o bem, como é que dali pode sair o mal. Então, o mal é o quê? É o afastamento do bem. É o afastamento ali de Deus. Então, é muito do que Platão fazia também, né? Só que Platão não falava de Deus. Enfim, pessoal, aqui é um tema complexo que ele mexe com questões teológicas, né? Mas, só para vocês entenderem que a atmosfera dessa filosofia era filosofar dentro das questões da Bíblia, religiosas e tudo mais. Beleza? Então, a Patrícia é o quê? É a primeira fase da filosofia medieval, formada pelos padres apostólicos, apologistas, que defendiam o cristianismo, e desses primeiros filósofos aí que queriam fazer essa conciliação. E o grande nome é Agostinho, que se inspira em Platão. E a segunda fase é chamada Escolástica. Essa Escolástica vai ter como nome central o Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, pela Igreja Católica, e ele vai se inspirar, ao invés do Platão, ele vai se inspirar no Aristóteles. Certo? É a chamada filosofia tomista do Tomás de Aquino. Ele vai se inspirar no Aristóteles e vai usar da filosofia aristotélica a favor do cristianismo, da filosofia cristã. Vai filosofar fazendo isso. Então, é isso. A filosofia medieval é isso. Tem um grande filósofo também chamado Abelardo, que vai falar muito de lógica, mas os nomes centrais são Augustinho e Tomás de Aquino. Então, é muito interessante ficar a dica. Se vocês quiserem procurar na internet ou em livros, as cinco vias da prova da existência de Deus, de Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele prova filosoficamente, racionalmente, que Deus existe em cinco provas, usando a filosofia do Aristóteles. Ele vai no Aristóteles, pega alguns princípios do Aristóteles e aí forma a filosofia. Eu vou provar que Deus existe racionalmente, não é só na fé, não. É racionalmente. Deus existe porque o Cardícius diz cinco vias. Bem legal de Tomás de Aquino. Muito bom. Certo? Então, para quem diz que Aquino não teve filosofia, teve filosofia sim. Então, não foi só a Idade das Trevas. Na Idade Média teve arquitetura, pintura, música, canto gregoriano. Então, filosofia também teve coisa legal aqui de produção. E, para fechar, aqui, a filosofia moderna que acompanha as transformações da Idade Moderna. Aqui, eu não vou demorar muito pelo tempo também, mas o mais importante é que eu queria que vocês entendessem mais essa parte inicial. A filosofia moderna, pessoal, ela vai discutir muito sobre as possibilidades do conhecimento, ela vai entrar na teoria do conhecimento, certo? Vai ter discussões sobre o contrato social, na questão da importância das leis, por que as leis são importantes para o nosso convívio, para que a gente não se destrua. aí vem as ideias do Hobbes e do Rousseau, e duas teorias da teoria do conhecimento que vão se conflitar, o racionalismo e o empirismo. E os nomes mais famosos, assim, Descartes, David Hume, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, tem vários outros nomes aí, que pega até um pouco ali também, da outra era. Mas, a grande questão aqui que eu dou ênfase na realidade moderna, na filosofia moderna, pessoal, é a teoria do conhecimento, que é, eles começam a discutir o seguinte, vamos discutir sobre o conhecimento, eu sou o sujeito do conhecimento e o mundo é o objeto do conhecimento, o sujeito conhece o objeto. A pergunta é, será que a gente conhece o mundo como ele é? Ou a gente está sendo enganado? Ou a gente está sendo iludido? Quais são os métodos mais seguros para conhecer o mundo, para conhecer a verdade do jeito que ela é? E aí, vão vir teorias racionalistas, né? Ah, o foco é a razão, a dúvida. O empirismo, não, o foco são os sentidos. E aí vai, discussões sobre política também, enfim, é uma série de questões aqui na filosofia moderna que a gente não tem tempo para abordar agora, mas depois a gente vai estudar. E, para fechar, a filosofia contemporânea, aí sim, é bastante complexa, ela continua, ela está acontecendo, tem infinidade de preocupações e temáticas, mas, as temáticas mais relevantes, a ideia do progresso, né? A noção de progresso, questionamento da ciência, da filosofia passa a questionar a ciência, para saber se a ciência está realmente seguindo os critérios científicos corretos ou ela está sendo dogmática e será que a ciência está acontecendo da maneira que é para ser. O questionamento da técnica, da cultura e as possibilidades da nossa razão, da linguagem também é um assunto também mais para frente porque é muita coisa para uma aula só. então o mais importante é entender só, aqui é só uma viagem, uma passagem rápida na história. Para fechar, filosofia antiga, cosmologia e antropologia, filosofia medieval, relação entre fé e razão, certo? Religião e filosofia aí, moderna, teoria do conhecimento e política e a contemporânea questionamento da ciência, da técnica, possibilidades da razão, ideias de progresso e linguagem. Tem várias outras correntes da filosofia que vão discutir sobre existencialismo, fenomenologia, mas aí é muita coisa, aqui é só uma palinha seguindo o que a pochila de vocês traz. A pochila só traz o básico, tá? Então, vamos responder essa questão aqui, pessoal, né? que é a questão que está no final aqui da página 37. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos responder a questão que está aqui na página 37 da pochila de vocês. Então, a questão que, na verdade, é bem simples. É só para você explicar ou só citar as preocupações principais de cada período da filosofia, né? Mas eu peço que você vá além, né? Você pode depois, não só depois daqui que eu vou responder com você, citar as preocupações centrais, mas citar alguns filósofos importantes também da época e depois fazer um pequeno texto, não é nem um texto, é só um comentário, bem do seu jeito mesmo, no caderno, você faz assim, filosofia antiga, você pode explicar com as suas palavras, que ajuda você a aprender mais. você, ah, na filosofia antiga, a preocupação era a principal era a natureza e tal, tinha os filósofos que faziam isso e tal, a preocupação central era essa, você pode falar dessa forma, de uma maneira mais sua e aí você consegue gravar, porque a neurociência explica que a gente aprende mais quando a gente, além de assistir aula, fazer atividade, a gente escreve, a gente grava, a gente aprende mais assim. Então, vamos lá, temos aqui os períodos, a Cochille bota aqui antiga no geral, antiguidade, filosofia da antiguidade, filosofia da idade média, da idade moderna e a filosofia da idade contemporânea. Então, vamos lá, a filosofia antiga, pessoal, qual era a grande preocupação aqui que eu falei? Eu já expliquei agora para vocês, a filosofia antiga começa com o que? A preocupação da origem e funcionamento da natureza. Naquela primeira fase, ali dos pés socráticos, é isso? e depois nós temos também a questão da relação entre homem e sociedade, ali no período socrático. a gente pode chamar isso de política, ética, né? E aí vai. Mas o básico é isso aí, certo? Na filosofia antiga, ali pegando aquelas duas primeiras fases da filosofia pré-socrática e a socrática, focando nessas duas aí, a origem, o funcionamento da natureza e relação entre homem e sociedade, política, ética, ok? Filosofia medieval, essa está simples, né? Lembra da Idade Média e você lembra da influência da Igreja Católica. Então, aqui, pessoal, era o conflito e conciliação, né? Entre fé e razão, e razão, né? A leitura não está muito legal aqui, mas, para poder caber aqui, provar a existência de Deus, né? E, é, explicar racionalmente algumas verdades da Bíblia, podemos dizer assim, né? sempre considerando, claro, que para aqueles filósofos, a fé vinha em primeiro lugar. Eles eram homens da Igreja, só que eles consideravam que a filosofia permitia a gente usar uma parte nossa que também Deus nos deu, que é a razão, né? Eu vou apenas usar a minha razão em consonância com a minha fé. Beleza? A Idade Moderna, a gente tem aquela preocupação, ó, é, podemos colocar assim, o homem como sujeito do conhecimento, né? O homem como sujeito do conhecimento, é, discussões sobre a teoria do conhecimento, que eu já falei, discussões sobre o contrato social, política e até liberdade, no geral, né? Então, o homem como sujeito do conhecimento, o ser humano como aquele ser que conhece, o objeto do conhecimento, as discussões sobre racionalismo, empirismo, teoria do conhecimento, contrato social, política e liberdade. E a filosofia contemporânea, a ideia de progresso, questionamento das técnicas, das técnicas, ciência e cultura, né? E as possibilidades da nossa razão e a linguagem. lembrando, pessoal, que tem mais temáticas, tá? Porque a filosofia é muito rica, né? Mas aqui é o que tem mais de essencial, que a gente pode citar, baseando no que a nossa apostila também traz aqui para a gente, focando mais no que a gente precisa aqui nesse momento aqui do estudo de vocês, né? Ninguém vai aprofundar tanto aqui também, não, né? Ok? Filosofia antiga tem as suas preocupações, cada época tem as suas preocupações, e os filósofos, como são seres daquela época, dentro daquele contexto, vão cada um buscar explicar os problemas da sua época. Então, por isso que a gente não pode querer comparar muito. Cada filósofo vai falar de uma temática aí. Claro que a gente pode pegar um pouco, ah, o filósofo Platão falou de algo que é muito atual e hoje a gente concorda. Ok, pode acontecer. Mas ele é um ser daquela época que ele queria explicar os problemas da sua época. Para fechar aqui, pessoal, a cocheio de vocês também, ela vai trazer também aqui a questão das áreas de conhecimento que a filosofia tem. As áreas de conhecimento da filosofia, que estão listadas aqui e eu quero ler junto com vocês aqui. Deixa eu só procurar aqui para vocês. Eu vou só procurar aqui. Você vai achar essa parte aqui na página 39. Você vai achar na página 39 alguns ramos ou áreas da filosofia. Então, vamos lembrar, a filosofia é a ciência, como eu já falei, a ciência especulativa e como todas as outras disciplinas tem alguns ramos, tem algumas ciências. Por exemplo, a história, tem a história do Brasil, a história do Ceará, a história geral, a biologia tem as suas partes, as suas áreas lá, a genética, a química, que é a química orgânica, tem a química fisico-química. A filosofia também tem as suas áreas. Vamos ver aqui. Aqui são só algumas, só listou seis, porque são muitas. As áreas têm a ver muito com as preocupações. cada preocupação, foco que a dúvida filosófica entra é um aro. Certo? Quando a preocupação está mais na questão da beleza, do que é o belo, as questões estéticas, trabalhando as questões da arte, a gente chama o que? Filosofia da arte ou filosofia estética. Vamos ler aqui o que a capochina traz, parte da 39, vamos acompanhar. Estética ou filosofia da arte estuda o que é a arte, o que é belo, o gosto artístico, as ideias que levam à produção artística e à criação, além das relações entre arte e outras esferas da vida humana, como sociedade, política, ética, ao longo dos tempos e em diferentes contextos e culturas. Então, toda a vida que é o filósofo se preocupa com isso, o foco aqui, a gente chama daquele ramo de filosofia da arte. Ah, aquele filósofo se concentra na filosofia estética da arte. Ter o conhecimento, eu já falei, o treino do conhecimento é o que, pessoal? É quando eu vou debater e discutir sobre as condições e critérios para o ser humano conhecer o mundo. Aquela coisa, será que eu conheço o mundo como ele é? E como é que eu conheço? Qual é o método? Vamos ver o que a apostila diz? Ele vai chamar isso aqui de epistemologia. É porque vem lá de trás de outra linguagem. É a parte da filosofia que estuda as diferentes formas de conhecimento. Observa criticamente como o conhecimento é construído e quais são os métodos. E aí vai. O conhecimento. Lógica, né? A lógica, pessoal, é quando é a parte da filosofia que vai se preocupar mais sobre o funcionamento e os mecanismos racionais que organizam o nosso pensamento. Evitar que nós caiamos em contradições, em falácias, em enganações, em sofismas. É um ramo da filosofia que vai se concentrar mais sobre essa parte mais de método mais rigoroso para a gente não ser enganado. Para a gente organizar nosso pensamento em uma linha mais racional e mais correta. Entende? Ó, volta-se para os raciocínios considerados corretos e verdadeiros, debruçando-se sobre argumentos e sobre o bom encadeamento de ideias. É isso. É ótimo. Metafísica. Ó o nome. Metafísica que vai além da física, além do natural, vai além. são discussões sobre os princípios fundamentais da nossa realidade aqui. É uma coisa mais complexa mesmo. Avalia tudo aquilo que não possui realidade física ou materialidade concreta, ocupando-se do princípio e dos fundamentos de todos os seres. Certo? Metafísica. Procura os fundamentos da realidade física, além do físico. É uma questão muito mais complexa. Aristóteles vai escrever um livro chamado Metafísica. Ética. Reflete acerca dos valores, ação, atitude dos homens, bem como a responsável pela investigação das bases da justiça e da melhor adequação do indivíduo ao seu meio social. Discussões sobre vontade, responsabilidade, liberdade, dever e obrigação. Enfim, pessoal, ética e moral é quando a gente vai discutir sobre essas questões do nosso agir. O que é o agir correto, o que é o agir que não é correto, o que é correto que não é. a diferença entre ética e moral varia de sociedade para sociedade. Como é que é? Como eu devo agir? Certo? Justiça, injustiça, liberdade, enfim, quando o foco é a ação dentro daquele contexto é a ética. Certo? E políticas são as discussões que o nome já diz, quando a gente vai discutir sobre a nossa relação entre os seres humanos. Aristóteles vai falar que é impossível ser feliz sozinho, no sentido de que o homem é um animal político. O homem é um ser que nasceu para fazer política, mas não é eleição, nem se candidatar, não. Política não é só isso. Política é o ato de, vem da palavra polis, que é a cidade em grego. Política é a arte de relacionar-se com os outros no seu ambiente, na sua cidade. É a arte de relação entre os seres humanos. Então, como é essa relação política nossa, então o ser humano já nasceu assim e já foi feito para nascer em comunidade. Por isso que Aristóteles diz, o homem é impossível ser feliz sozinho. Quer dizer, sozinho, quer dizer, sozinho mesmo, isolado, ele não é feliz, isolado. Aristóteles vai dizer, ou ele é um monstro ou ele é Deus. que Deus não precisa de ninguém. Era Deus? Certo? E, então, a política ele fala, ocupa-se dos princípios e fundamentos de diferentes sistemas de governo, noções de Estado, direito, justiça, autoridade, regimes políticos, ideologia e vai. Enfim, pessoal, tem mais áreas. Existe até filosofia da religião, filosofia do direito. Certo? Mas, essas são algumas áreas de destaque que ele traz. Então, a aula de hoje encerra-se aqui. Mostramos uma viagem sobre a história da filosofia, as preocupações centrais e os principais ramos ou áreas de conhecimento que a filosofia engloba. Então, é isso e até a próxima aula. e até a próxima aula.